Com a presença de autoridades do poder público e representantes de toda a cadeia sucroenergética do Brasil, São Paulo foi palco da abertura da 24ª Conferência Internacional Data Agro sobre açúcar e etanol. O evento começou em clima de celebração, marcando um século de história do biocombustível no país, um marco importante para o setor e para o desenvolvimento sustentável do país. Plínio Nastari, presidente da Data Agro, ratificou a importância do etanol para o desenvolvimento socioeconômico e energético e das contribuições ambientais como ativo de descarbonização. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pontuou que, com o etanol, o Brasil está à frente do mundo na jornada da transição energética. Arnaldo Jardim ressaltou que o Brasil será protagonista global da economia verde. A 24ª Conferência Internacional de Açúcar e Etanol, realizada pela Data Agro, trouxe uma informação muito importante. O etanol será a base do combustível marítimo para a descarbonização. Será o passaporte para a transição energética e a economia de baixo carbono. Ainda durante a conferência, o assunto que ganhou força nos debates foi o resultado da safra 24-25 no Centro-Sul, que irá fechar com uma queda de 9,4%, estimada em 593 milhões de toneladas. A produção de etanol deverá sofrer uma retração de 1,2% e a de açúcar uma baixa de 8,8%. O motivo do desempenho inferior, se comparado à safra passada, está associado às condições climáticas. Entre os principais problemas enfrentados pelos produtores estão a seca severa, que retardou o desenvolvimento das soqueiras e da cana, a proliferação de doenças, que comprometeram a qualidade da matéria-prima, e as queimadas, que afetaram o desenvolvimento e a produção. José Guilherme Nogueira, CEO da Orplana, comentou que, para enfrentar as adversidades do clima, foi necessário uma atenção ao manejo e o uso de variedades resistentes. A gente tem buscado melhoria e aumento de variedades de cana, outras variedades mais resistentes, a implementação dessas variedades. A irrigação tem sido um manejo também diferenciado, para que a gente possa implementar ainda mais, e a mudança mesmo do cultivo mínimo, que a gente tem feito também, retirando menos a palhada e deixando a palhada como uma fonte ali, não só de matéria orgânica, mas também de retenção de água no solo, onde o clima tem impactado bastante, Angela. Como consequência dos impactos climáticos, os custos de produção agroindustrial devem aumentar. A Data Agro projeta uma alta de 9,1% nos custos em relação ao período anterior, principalmente devido à perda de produtividade agrícola. Caio Souza, Head de Agro da Climatempo, destacou o retorno das chuvas aos canaviais, mas a importância também de estudos de clima para o planejamento estratégico das usinas. Está voltando a chover, mas, na verdade, se a gente olhar o acumulado do ano até o momento, como conforme foi comentado aqui no painel, o Centro-Sul está com cerca de 50% de déficit de chuva. Então, por mais que essa chuva esteja começando agora o período chuvoso, que é o normal, acaba prejudicando um pouco, de fato, essa evolução da lavoura. A Climatempo hoje tem estudos que podem ir de 5 anos até décadas à frente, que podem trazer esse cenário de chuva, como que vai ficar essa janela de chuva do período chuvoso. E, com isso, os produtores, as usinas, o mercado como um todo, ele pode se planejar a respeito, por exemplo, de qual variedade de cana eu vou apostar mais. Fazer um estudo para 5 anos à frente, para olhar a temperatura e chuva pontualmente, para conseguir estudar naquela região a evolução dessas variáveis. Esse estudo não vai dizer quanto de chuva vai cair em 2026, mas ele vai começar a mostrar os cenários, as tendências, se a chuva está acima ou abaixo da média. E a gente vai conseguir olhar se isso vai ser consecutivo nas próximas sábadas. Nesta lógica, o assessor de inovação para novos negócios da usina São Martim, o Marcelo Esquenazzi, lembrou ainda da utilização dos dados climáticos para mitigação de risco. Os extremos climáticos têm se tornado cada vez mais constantes e cada vez mais intensos. A previsão de clima de curto prazo para nós é uma ferramenta do dia a dia, a gente tem uma área de especialidades, assim, realmente dentro da área de gestão climática dentro da companhia. Então, é um dado extremamente útil, tanto para o manejo, quanto para a mitigação desses extremos dentro daquilo que é o nosso canavial. No planejamento estratégico, uma das coisas que hoje nos tira o sono dentro da inovação é a previsão de clima de longo prazo, quando a gente fala da próxima sábado. Quais serão os eventos que nós vamos tirar o sono no ano que vem? Então, quando a gente fala de previsão de clima de longo prazo, principalmente naquilo que são anos anormais, isso é o que, para nós, no planejamento estratégico, tem feito mais sentido hoje debater com os nossos parceiros. As pressões que vão acontecer no ano que vem dentro do mercado fazem todo sentido a gente olhar os dados de clima. E eu não diria que são importantes, para o manejo é fundamental. Apesar das adversidades climáticas, o Brasil continua competitivo no mercado global, com custos de produção mais baixos que concorrentes, como França, Índia e Tailândia. Os palestrantes enfatizaram ainda a necessidade de recuperação das áreas afetadas pelas queimadas e a importância do Brasil como líder no mercado mundial e o seu protagonismo na transição energética e descarbonização. Legenda Adriana Zanotto